Paiarararararara Paiarararararararararararar Este meu modesto samba Sem nenhuma prevenção Não vou falar de amor Vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedosa Vou falar de um brasileiro, que é o dono da pelota Neste meu modesto samba, tenho nenhuma pretensão Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedosa Vou falar de um brasileiro, que é o dono da pelota Leônidas nasceu e sempre deixou a escola Porque seu claro caminho, era o caminho da bola Leônidas da Silva cresceu, ganhou parte das honras de Laurel E eu só queria fazer com a cabeça Porque o diamante negro faz com o tempo Sente meu destrução, sem nenhuma pretensão Não vou falar de amor, vou mostrar o campeão Vou falar de futebol, não vou contar anedosa Vou falar de um brasileiro, que é o dono da pelota Leônidas nasceu e sempre deixou a escola Porque seu claro caminho, era o caminho da bola Leônidas da Silva cresceu, ganhou parte das honras de Laurel E eu só queria fazer com a cabeça Porque o diamante negro faz com o tempo Ba, da, 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 da Tchau, tchau